A pessoa que treina esses soldados mersos devia ser dispensada do serviço. Vá para onde quiser. Eu ainda não terminei por aqui. Vá para onde quiser. 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 Não, 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 não. Abre as asas, Sunni. Abre 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 asas, Sunni. Hã? 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 O que você vê, velho amigo? O que você vê, velho? O que você vê, velho? Dê uma olhada, Sunin. Você vai pagar por isso! O que você vê, velho? O que você vê, velho? Me mostra o que tem adiante. O que você vê, velho? Melhor que o Boca de Túmulo aí. Esse nunca vai dizer outra palavra. Nós já contamos tudo. Não vai deixar a gente ir? Isso depende do que acontecer aqui. Eivor, aí está você. Que prisioneiros são esses? Não vai demorar até que alguém venha procurar estes homens. Precisamos entrar lá e achar o que você vê, velho? O que você vê, velho? O que você vê, velho? Os sacções não vão nos receber pela porta da frente. Ou achamos um jeito de entrar, de fininho, ou pegamos o seu tracar. Aceito o que você decidir. Ah, Eivor. Eu sonhei com este dia. O dia de vasculhar o condado atrás de um rei? De ir em uma viking, com você, com nossos irmãos e irmãs, conquistando novas terras. E se para isso a gente tiver que caçar o miserável em uma nova terra, que seja, eu estou onde eu quero estar. Eu também, irmão. Preciso dos seus olhos, amigo. Preciso dos seus olhos, amigo. Não dá pra entrar aí. Não se aproxima. Façamos isso à moda vikingor, então. Agora eu vou, papai. Vai! Ai! Ai, ia! Ai! 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 Ai, não! Tchaia! Ai! Ai, ai! Ai, ai! Me mostra. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?